O Dia do Servidor Público foi criado durante o governo do presidente Getúlio Vargas e as leis com direitos e deveres desses funcionários foram instituídas em 28 de outubro de 1939, o motivo pelo qual este é o dia da comemoração desse profissional. Com isso, em muitos locais, a data é dada como feriado em homenagem a este grande prestador de serviço. Muitos locais realizam festa nesta data. Em Balsas, o Sindicep Bal, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Balsas, realizou na última sexta-feira a 16ª edição da Festa aos Servidores Públicos. Em primeiro lugar, mais uma vez, gostaria de parabenizar todos os servidores públicos pelo seu dia, não só de Balsas, mas todo o Brasil. É muito importante a gente estar fazendo essa festa, valorizando o servidor, porque isso mostra valorização. E sem o servidor, nós servimos o público de qualidade. Por isso que é importante comemorar o dia e a satisfação que o Sindicato tem de fazer essa festa grande para todos os servidores. E, ao mesmo tempo, gostaria também de agradecer a todos os parceiros que colaboraram para que essa festa acontecesse. Os servidores públicos são responsáveis pela promoção da cidadania e fortalecimento da democracia. Ao servir à sociedade, esse profissional garante o direito dos brasileiros de terem acesso a serviços públicos de qualidade. Por isso, a importância de homenageá-los. Na festa, esteve presente também, homenageando os servidores, o presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais do Maranhão. Exatamente. Uma dava importante, marcante. A gente sabe que a administração pública pode até planejar, mas quem executa é o servidor público. Portanto, ele é peça fundamental na administração, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança, na limpeza urbana. E hoje é um dia de confraternização. Nós estamos aqui junto com o nosso sindicato, confraternizando esse momento especial. E desejando, desde já, um feliz dia a todos os servidores públicos, a eles a nossa homenagem, o nosso reconhecimento. Vendo a importância destes grandes servidores, que envolvem funcionários da área da educação, da saúde, segurança e muitos outros, esteve presente também, e colaborando com a festa, o prefeito de Balsas. Não, com certeza. Dia do Servidor Público, a gente aqui no CTG prestigiando o Servidor Público Municipal. Eu quero aqui mandar o meu abraço para todos os servidores públicos desse país, em especial aos servidores públicos da Prefeitura de Balsas, que prestam um excelente trabalho para a sociedade balsense. Mais uma festa aqui organizada pelo sindicato, pelo CINICEP, com apoio da Prefeitura de Balsas. E eu não poderia deixar de participar de grandiosa festa, homenageando os nossos servidores. Na festa, houve muita música, iniciando por Danilo Ferreira e Flávio Almeida, e depois, dando continuidade com Neto Forró de Luxo. Foi servido também um apetitoso jantar, e além disso, houve sorteio de brindes aos servidores associados. Para eles, um momento muito especial e de grande espera durante todo o ano, e um momento em que se sentem ainda mais valorizados. Segundo o sindicato, porque todos os anos ele realiza essa belíssima festa para a gente, a gente só tem que agradecer, e é uma honra para nós, servidor municipal, participar dela todos os anos. Parabéns a todos os sindicatos. Muito satisfatório ter um dia em comemoração ao servidor público, esse profissional que atende a toda a população como um todo, e que sem ele dificultaria muito o convívio social na nossa cidade. A gente tem que dar valor, aprender a entender mais sobre a profissão do servidor público, independente da área que ele atua, ele está aí para atender a toda a população. É uma festa que sempre, todos os anos elas aconteciam, infelizmente a Covid há dois anos nós não fazíamos, e é um momento de interação, é um momento também de vitória da saúde, da vacina, onde hoje todo mundo está podendo se confraternizar, vencemos, graças a Deus, a Covid-19, e é mérito da população, é mérito do poder público, é mérito da saúde, de todos os setores que confraternizam, que se uniram em prol do combate à Covid, e assim, só alegria, é muito bom voltar a esse ambiente de confraternização. Eu até já tinha até um pouco esquecido, porque dois anos parado, né, mas graças a Deus estamos aqui confraternizando, todos merecem, o funcionário público é que presta o serviço público a todo mundo, tanto professor, como profissional de saúde, fazem a diferença, né, o segurança, o vigilante, todos. Então, assim, é um prazer estar aqui com todos, confraternizando e revendo os amigos. Música Música Música